Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Eita povo de Deus, vamos marchar no poder Hoje é 29 de setembro, está acabando o mês minha nega, está acabando o mês Bom dia povo de Deus, nós queremos abençoar vocês em nome de Jesus Desejar paz, saúde e felicidade para você, sua família Bom dia, bom dia, bom dia Que todos os seus sonhos se realizem Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia povo santo Bom dia família Pão da Vida, povo de Deus, povo abençoado Um aí ó, sextou né pastor? Como diz aqui né? A nossa terra diz sextou Sextou para glorificar, para receber e ser guardado Tão somente guiado por esse Deus maravilhoso Que conhece a mim e a você Um dia abençoado, um abraço assim ó Bem gostoso do Espírito Santo de Deus A cada um de vocês né? Bom dia, bom dia pastor Bom dia povo santo, povo amado, povo querido Nós vamos falar Vamos começar uma série de mensagens Falando sobre os pecados que Deus mais abomina Pecados que impedem a sua bênção Que impedem que Deus escute suas orações E nós vamos cada dia dar um nome E esse nome vai ser explanado na palavra de Deus Qual é um pecado que Deus abomina? Hoje vamos falar sobre a inveja Porque a inveja foi uma das coisas ousadas pelo inimigo Pelo diabo Como a igreja sabe O diabo era um anjo de luz Era um querubim Esse era um anjo privilegiado Mas ele invejou o trono de Deus Aleluia E essa inveja foi tão forte que ele disse Eu vou erguer um trono para mim Mais alto do que o trono dele Em outras palavras ele estava dizendo Você é mais poderoso do que ele E com essa inveja Aleluia Vocês vão conhecer nos próximos dias Qual foi os outros pecados que ele cometeu E que tirou o povo da presença de Deus Aleluia Começou com a inveja Primeiro ele invejou Ele via ali no terceiro céu morada de Deus Os anjos adorando, glorificando o nome do Senhor A prova é Que ele foi falar para os anjos Que ergueriam um trono maior do que o de Deus E ainda conseguiu convencer um terço deles Mas ele cometeu seis pecados Que causaram a expulsão dele do paraíso Aleluia Do céu, da morada de Deus E esses anjos foram depostos Foram botados para fora Pelos anjos do Senhor Glória a Deus Nós vamos entrar na palavra agora E essa é uma meditação muito grande O ciúme, a inveja É um sentimento muito perigoso Que fica trazendo a pessoa Momentos de tristeza Momentos de De vontade de querer ser parecido com o outro Mas olha o que Deus fala em 1 Coríntios 13,4 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Está vendo? Aleluia O inimigo quando ele teve inveja Teve ciúmes de Deus Ele também teve o que? Ambição Ele ambicionou o trono de Deus Olha Filipenses 2,3 Nada façam por ambição egoísta ou vaidade Mas humildemente considere os outros superior a vocês mesmos Você veja que ele estava totalmente fora da palavra de Deus Fora daquilo que Deus desejava para ele Aleluia Olha o que o Tiago, irmão de Jesus Cristo, fala em seu livro no capítulo 3, versículos 14 e 15 Contudo, se vocês abrigam no coração inveja Amarga e ambição egoísta Não se glorie disso nem negue a verdade Esse tipo de sabedoria não vem dos céus Mas é terrena Não é espiritual Mas é demoníaca Está vendo? Aleluia A palavra de Deus explica muito claro isso aqui E claro que a pessoa que tem inveja, tem ciúmes Ela está praticando aquilo que o diabo praticou E por causa desse conjunto de péssimas qualidades Foi expulso e Deus rompeu de vez com ele para sempre Gênesis capítulo 3, versículos 3, 4 e 5 Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Veja que foi uma oferta Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho Primeiras crias O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta Mas não aceitou Caim em sua oferta Por isso Caim se enfureceu E seu rosto se transtornou O primeiro assassinato da história bíblica está aqui Caim mata Abel por quê? Inveja, ciúmes Aqui tem um detalhe importante, irmãos Que é bom a gente lembrar Que o que fez Deus não aceitar a oferta de Caim É porque diz Passado algum tempo Quer dizer, Caim já tinha colhido muitos dias Ou quem sabe semanas E trouxe uma oferta Ele não trouxe as primícias para Deus Jabel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias Primícias Então, Deus quer que ele esteja em primeiro lugar Na vida de cada um de nós E porque Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim Acabou tendo um assassinato aí Né? E aí você vai ver que As coisas Que são seguidas de inveja De ciúmes e outras qualidades mais São amaldiçoadas Veja o que diz Salmos 37, versículos 1, 2 e 3 Não se aborreça por causa dos homens maus E não tenha inveja dos perversos Pois como capim logo secarão Como a relva verde logo murcharão Confie no Senhor e façam o bem Assim vocês habitarão na terra E desfrutará a segurança Tá vendo que coisa interessante? Você sabe, irmãos, que A síndrome de Azaf do Salmo 73 Acontece muito É muito comum as pessoas Olharem a vida dos outros E invejarem É muito comum a pessoa dizer Olha Até dizer assim Esse cara não tem nada com Deus E é tão rico Que eu sirvo a Deus Faço tudo pra Deus E não tenho nada Isso aconteceu com Azaf no Salmo 73 E Deus disse Entra aqui Azaf Entra no meu templo e veja a diferença Deus estava dizendo Quando você entrar aqui No meu templo Você vai sentir a minha presença Que esse que você pensa que é rico Não sente Então rico é você Azaf Que me tem Ele é um miserável Ele é um coitado Ele é alguém que não tem nada Veja Provérbios 6,34 Pois o ciúme desperta a fúria do marido Que não terá misericórdia Quando se vingar Tá dizendo que a pessoa que é ciumenta Tá falando do marido aqui Mas tem mulher muito ciumenta também Tá falando que a pessoa que é ciumenta Ela desperta fúria E você sabe disso Que muitos crimes passionais Têm acontecido por causa de que? Do ciúme Também por causa da inveja Olha o que está aqui em Tiago capítulo 3 Versículo 16 Pois onde há inveja E ambição egoísta Aí há confusão E toda espécie de males Você veja que a palavra está dizendo Toda espécie de mal Aleluia De males É muita coisa Que é provocada pela inveja Que é provocada Pela ira causada pela inveja Olha aqui Tiago 4,1,2 De onde vem as guerras e contendas Que há entre vocês? Não vem das paixões Que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas Cobiçam Desejam que há dos outros Mas não a tem Matam e invejam Matam e invejam Mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar E fazem guerras Não tem porquê Não pedem Vocês não tem porquê Não pedem A quem dá Com amor que é Deus Essa palavra amada Está falando de um pecado Abominável por Deus E você sabe que A gente tem que vigiar muito Vigiar muito Porque é muito comum As pessoas sentirem Esse tipo de coisa Inveja Especialmente Muitos ricos Tem gente que inveja O ator A atriz famosa Inveja aqueles que vivem Como se tivessem tudo E não tem nada E essa inveja Às vezes Vai trazer Pensamentos Terríveis Que vai entristecer O coração de Deus É por isso Que nós temos Que ter sabedoria Para nunca desistir Daquilo que Deus tem Para nós Jesus disse O que vale o homem Ganhar a vida inteira E perder a sua alma É uma verdade Vamos orar agora Aleluia E na nossa oração Nós vamos pedir a Deus Que tenha misericórdia de nós Senhor Nos aperfeiçoa a cada dia Nos dá a direção a seguir Nos ensina Deus A viver de acordo Com a tua vontade Aleluia Mostra-nos Deus O caminho para andarmos Para sermos merecedores Do arrebatamento Da morada Na Nova Jerusalém Sim, meu Pai Pai Sem ouçar As nossas feridas Muda no nosso caráter Aquilo que precisa ser mudado Enche-nos da tua paz Enche-nos da sabedoria Do teu Santo Espírito Deus Quem tem o Senhor Não precisa de mais nada É Jesus O Senhor é suficiente Deus Sim Porque tu és santo Maravilhoso Eterno E poderoso Aleluia Nós queremos pedir Deus Pela vida Dos dizimistas Dos ofertantes Dos que tem votos E propósitos De todos que desejam Abençoar esta obra Abençoa meu Pai Abençoa meu Pai Poderosamente Sim, meu Deus Concede a cada um Meu Deus A direção do teu Santo Espírito Faz assim Pai Pai Chega com providência Abençoa-nos Que tem votos E propósitos Que desejam Abençoar esta obra Abençoa-nos As famílias Que nos seguem Abençoa-nos Que se inscreve Os que estão no canal Senhor Compartilhando Com outras pessoas Levando a tua palavra Espalhando Semeando Abençoa-nos Deus Poderosamente No nome do teu filho Amado Jesus Amém 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 papai Glória a Deus Amém Muito bem amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Sexta-feira Dia 29 Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batley No Bom Dia Jesus Depois o culto no lar E hoje no pocinho de Jacó Ato profético O encerramento da campanha Portas abertas por Deus Segunda-feira começa a campanha Profetiza em nome de Jesus Oh glória Vai ser bênção Profetiza Beijos Beijos Fiquem na paz Deus abençoe Tchau 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 Tchau